Todo ser humano quando nasce junto com ele vem um saquinho e nesse saquinho nessa sacolinha vem a prosperidade vem a saúde vem os favorecimentos o dinheiro já vem com você então é necessário que você acorde que você aprenda a buscar dentro de você e não fora tudo que você busca é seu então quando você nasce já vem tudo junto de uma mala pronta com todo tudo que você busca tá lá então quando você aprende a usar a força interna o movimento interno você cria uma implosão dentro de você e essa implosão futuramente causa uma explosão o externo e aí a coisa começa a funcionar você começa a trazer para você o que é seu